Alô Zé Flamenguixa Elgina Divulgações, Patrícia A manda do interior Regalada sem dizer E ela se amarra na pegada do vaquê Deixada na queijada Eu sinto pra zoer É filha de doutor Patrícia A manda do interior Alô meu corpete Regalada no vaquê Deixada na queijada Eu sinto pra zoeira É filha de doutor Patrícia Criada na cidade Na alta sociedade Que chuta com a codagem Chora E raça, raça, dança piseira Na raça Raça, raça, piseira Que ela gosta Raça, raça, puleira Já levantou Paredão, tocão Deixada, chave, perió Raça, raça, dança piseira Raça, raça, é piseira Que ela gosta Raça, raça, poeira Já levantou Paredão, tocão Eu se amei Que eu manchei A minha galera do alto pela vista Chama na vó A minha galera do alto pela vista A minha galera do alto pela vista Agora é a nossa piseira E ela se ama Eu não me aguento Eu sinto pra zoeira É filha de doutor Patrícia A minha galera do alto pela vista É tão sem frisar Nesse amar Praxar e maquillar Ó assim pra na zoeira É filha de Doutor Patriciano Criada na cidade, na sociedade Judopata Agora chama a frisera É tão sem frisar É tão sem frisar É tão sem frisar Se é mais a primeira, só é uma dor Mário nunca cansa É praxar do interior Nossa, essa é a poeira, já levantou O paredão tá vendo, tem que respeitar meu da festa Essa é a poeira, ela gosta Essa é a poeira, já levantou O paredão tá vendo, tem que respeitar meu da festa Alô, Marisette Batista, meu amor!